Música Seja muito bem-vindo, futuro sargento da aeronáutica! Eu sou o professor Michael Menegucci, trazendo para vocês mais um vídeo para vocês no canal. Tamo juntão, você vai ser aprovado, sobe o top matemática destrinchada, mais uma correção para a prova da E.A. Então, já chega largando o like da aprovação, vem de voadora para aprender matemática e se inscreve no canal ativando o sininho, senão o YouTube vai te sabotar e não vai te mandar as notificações da sua aprovação. Como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, está aqui no card aqui em cima, assim como a playlist com mais de 40 vídeos para a prova da E.A. Você é doido se quer fazer a prova da E.A. e não está me acompanhando, camarada? Vem comigo que aqui é só bizu maroto. Eu falei que eu resolvo em várias partes a prova da E.A. Em vez de resolver uma pancada de questão e o vídeo ficar gigantesco, porque eu gosto de detalhar o máximo a resolução e tirar todas as dúvidas. Então, nesse vídeo aqui, eu vou resolver com vocês 4 questões da prova da E.A. 2022, a segunda prova que teve em 2019. Ah, Michael, mas você falou 2020. É, porque é o ano de ingresso do aluno. Show de bola? Então, sem muitas delongas, vamos para a resolução, pequeno gazonhoto. Vamos lá? A questão diz o seguinte, era a questão 49, na prova que eu peguei. A figura mostra um paralelogramo sombreado formado pela superposição de dois retângulos, um em cima do outro, assim, um bagulho muito doido, e apresenta uma dimensão de cada retângulo. Se um dos lados do paralelogramo mede 3,5 centímetros, então a sua área é. Como sempre, questões da E.A. são absurdamente diretas ao ponto. Atenção, toma, faz isso daí. E ele quer a área do paralelogramo, então você precisava saber que a área do paralelogramo, pequeno gazonhoto, é base vezes altura, que a gente simboliza por H, que eu chamo de BH Belo Horizonte, para você gravar. Pega o bizu, já anotou? BH Belo Horizonte. Como você vai ter aqui a altura? A altura, faz 90 graus. Veja que isso aqui é um retângulo, então aqui faz 90 graus. Então, olha o jump of the cat, pequeno gazonhoto. Se aqui é 6, eu posso falar que essa minha altura, ela também é 6. Show de bola? A altura foi dada. Agora, a minha base, que é essa medida aqui, talvez muitos alunos fiquem bugados, mas ele falou. Ele falou que um dos lados mede 3,5. Rapaziada, lado que mede 3,5 vai ser o lado maior ou vai ser o lado menor? Claro que tem que ser o lado menor. É esse lado aqui que mede 3,5. Aí é mole, basta você fazer os cálculos agora. A sua área, ela vai ser dada pelo quê? A base, que é 3,5, vezes a altura, que é 6. Basta você fazer 35 vezes 6, tirar a vírgula, né? 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. 210. Anda a vírgula uma casa para a esquerda, ficou 210. Eu andei com a vírgula, ficou 21,0, que eu posso simbolizar somente como 21. E a prova da EA é sem graça, que já deixa as alternativas marcadas. Por favor, EA, aeronáutica, coloca essa prova sem um gabarito marcado, até para ajudar a galera que está estudando a não ficar já sabendo o gabarito. É muito ruim fazer as questões já com o gabarito ali. Show de bola? Então, primeira questão, é uma questão de área, geometria plana, assunto recorrente para caramba. A prova da EA é uma prova que distribui bem os assuntos. Tirando que essa prova aí que eu estou resolvendo, ela teve a ausência de um assunto importante, que é análise combinatória e probabilidade, mas, no geral, ela distribui muito bem os assuntos. Vamos para a próxima questão, galera? Ele quer a função f de x quando ela é positiva. Você tem que ter em mente, aluno, que quando você fala matemática em positivo, positivo é porque é maior que zero. Então, se ele quer que a função seja positiva, ele quer que a sua função seja maior que zero. Então, você vai pegar esse daqui, ó, menos 2x sobre 3, menos 2 e falar que isso é o quê? Maior que zero, pequeno gafanhoto. E aí, basta você resolver agora como se fosse uma equação. Calma, vamos organizar essa paranoia aí. Letra para um lado, número para o outro. Show de bola? Aí, como embaixo é número, cuidado, hein? Como aqui é número e está dividindo, eu posso passar para cá multiplicando. Se fosse letra, você não poderia. Então, vai ficar menos 2x é maior. 3 vezes 2 dá 6. É aqui que é onde muita gente deixa o inimigo agir na vida e errar. E errar. Por quê? Vamos lá. O que você vai fazer aqui, pequeno gafanhoto? Quando fosse uma equação, se fosse uma equação, o que você ia fazer? Você ia multiplicar por menos 1 os dois lados da desigualdade. E você vai fazer isso. Nada vai te impedir. Vai ficar 2x, mas toda vez que numa desigualdade você multiplica por menos 1, o bico, o sinal, muda de lado. O bico troca de lado. Então, ao invés de ser maior, agora virou menor. Trocou de lado a igualdade. Show do milhão? E aí, claro que menos 2 vezes menos 1 vira mais 2. Sinalzinho trocou de lado. 6 vezes menos 1 vira menos 6. Como o 2 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, o x tem que ser menor que menos 3, como está aqui na alternativa. Então, espero que você esteja curtindo. E, de novo, tem muito vídeo da EA, inclusive dessa prova aqui, da primeira prova de 2019, prova de 2018, muita coisa resolvida para você, cara. Clica aqui em cima no link do card. E aqui na descrição também tem grupo do WhatsApp para você que vai fazer a prova da EA. Galera papirando insanamente. Eu espero que você esteja curtindo. Vamos que vamos, então, para a próxima questão. Essa questão é muito bacana. Por quê? Vamos lá. O que ele fala? Sejam A e B pontos da circunferência de centro O. Se a medida, isso aqui, essa paradinha aqui em cima, que muita gente não sabe, é a medida de arco, tá? De AB vale 108, então presta atenção. Ele está falando que a medida do arco do A até o B, ou seja, é essa paradinha que eu estou colocando para você aqui, mede 108 graus. Show de bola? E a medida do arco BC, aí está em radiano, porque a gente costuma fazer o quê? A gente tem um ângulo em graus e um ângulo em π radianos. E aí você pode ficar alternando a brincadeira ali. Então, essa outra medida, que vai do B até o C, ela mede o quê? 26π sobre 45. Está aí tranquilo? Ele quer a medida do arco ABC, ele quer o arco todo. Na teoria, e é isso que você vai fazer na prática, é 26π sobre 45 mais 108 graus. Mas um está em graus, o outro está em π radiano. Mas a sua resposta, ela quer que você responda isso daí em π radiano. Então, vamos achar em π radiano. Como a gente vai fazer isso? Montando uma regrinha de 3 maroto. O grau vai ter que virar π radiano. Então, a gente tem uma regrinha de 3 que fala que 180 graus equivale a 1π rad. Beleza? 1π radiano. Então, 180 graus é a mesma coisa que 1π radiano. 108 graus, que é o que eu preciso converter, ele vai medir o quê? xπ radianos. Multiplica cruzado. Aí, você vai ficar com 180, show de bola, 180x é igual a 108π radiano. Daí, você vai ter o seguinte, 180x, x é igual a 108π radiano dividido por 180, show de bola. E aí, você consegue simplificar essa brincadeira aí por 4. Então, vê por que eu vou simplificar por 4, vamos lá, para você entender uma parada. Quando eu simplifico por 4, aqui vai ficar 27π radiano e aqui 180 dividido por 4 vai dar igual a 45. Eu sei que dá para simplificar mais, aluno. Mas, o que eu quero que você veja é que eu consigo fazer uma paradinha maneira, que é daqui. Como um é 26π sobre 45 e o outro é 27π radiano, não escrevi ali o radiano, mas você está ligado. Sobre 45, como os denominadores são iguais, eu posso repetir o denominador e somar quem está em cima. Pô, e isso aí, cara, fica de forma sensacional. Que aí, você sabe que vai ser igual a 53π radiano. Se você simplifica o máximo ali, você vai arrumar um denominador 5. Porque você pode simplificar aqui, ó, por 3 e vai fazer essa brincadeira. Aí, você vai ter que tirar a MMC. E aí, você perde tempo. Na prova da EA, tempo, cara, para uma prova que tem muitas questões, não que os cálculos sejam muito elaborados, mas, pô, o tempo pesa. É onde a galera se enrola. Então, você tem que ter uns traquejos, umas malandragens, que você aprende aqui no Praticando Matemática para fazer a prova mais rápido. Show de bola? E a última questão desse vídeo, que é a mais legal de todas, é a questão, para você simplificar essa expressão aí, trigonométrica, muito bacana. A gente vai relembrar vários conceitos aqui. Então, vem comigo, porque a questão fala, que é a questão 52, que ele quer ver o que isso aí é um número real igual a quanto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, olha só, é um macete clássico que eu sempre utilizo. Eu vou arrumar essa parte aqui de cima fazendo multiplica cruzado e multiplica embaixo. Eu sempre faço isso quando você tem ali uma adição de duas coisas. Pode ser um número inteiro ou fração, você multiplica cruzado e multiplica embaixo. Porque quando eu faço tangente de x vezes 1, fica tangente de x. Quando eu faço 1 vezes 1, fica 1. E 1 vezes tangente de x vai ficar tangente de x. Tudo isso dividido por 1 mais tangente de x mais acossecante. Galera, você precisa lembrar que a prova DA utiliza muitas relações trigonométricas. Então, você tem que saber quem é quem. Quem é quem na brincadeira? A acossecante, cara, ela é o inverso do seno. Então, ela é 1 sobre seno. E a secante, ela é inverso do cosseno. O que acontece? Vamos lá. Erro número 1. Erro número 1. O cara achar que a acossecante, ela é o inverso do cosseno. Porque tem um cosseno aqui. É de sacanagem, tá? Então, não é. É o trocado. Você tem que lembrar que a acossecante é o inverso do seno e não do cosseno. Show de bola? Aí, você tem uma divisão de frações. Por quê? Porque aqui é 1 embaixo desse 1 mais tangente aqui. E para dividir frações, o que você faz? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar tangente de x mais 1. A mesma coisa aqui. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Show de bola? Mais pequeno que eu fui em outro do Brasil. Veja só. Tangente de x com tangente de x mais 1 são as mesmas coisas. Se eu multiplico e divido pela mesma coisa, você faz o quê? Vá, pô! Serol na mão. Você corta. E aí, o que vai acontecer? Quando você faz isso, só vai sobrar quem ali? Sobrou 1 sobre a tangente de x mais cosseno de x, que é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Seno de x. Agora, o que você tem que lembrar, gente? Vamos lá. Agora, você vai ter que lembrar que tangente de x é a mesma coisa que o quê? Que seno sobre o quê? Cosseno. O que está aparecendo aqui? Cosseno sobre seno. É o contrário, não é? É o inverso da tangente. Assim como aqui, também é o inverso da tangente. Se eu boto tangente sobre 1 e eu coloco 1 sobre tangente de x, eu estou fazendo o inverso. Então, essas duas coisas são iguais à definição de inverso da tangente. É o que a gente chama de cotangente. Olha que beleza. Só que ela apareceu de duas formas diferentes. Como é uma contingente com outra contingente, você fala que são duas contingentes. Letra D de W. Curtiu a videoaula, cara? Pô, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito bizu certo para você passar na prova da EA. Vem comigo. Preparação em concursos militares é aqui no Praticando Matemática. A gente tem vídeo para aprendiz, para SpaceX, para ESA, para EA, para Fuzileiro Naval, para a maioria dos concursos militares que você quer fazer. Então, vem comigo, cara. Muito legal, muito bizu para você passar em matemática. A gente vem destrinchando todas as questões para você tirar onda na prova com várias dicas também. Show de bola? Então, espero que você assista o próximo vídeo. Tamo juntão. Até a próxima aula e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho